Vamos continuar conversando acerca desse assunto tão importante que é a vida. A vida é a coisa mais importante que existe. Não a destrua. Esta criança, independente do que aconteceu, ela está ligada a você. Ela precisa de você. O sangue que corre nas suas veias, corre na dela. Ela necessita, ela te ama já antes de nascer. Não decepcione. Não decepcione por coisas secundárias. A vida é mais importante. Se você já tivesse uma criança, nascida, de alguns anos, e viesse uma pessoa a matá-la, você não defenderia ela com a sua própria vida? Eu quero dizer que essa criança que está dentro de você, ela já é viva. Ela tem pouco tempo de existência, mas ela já existe. O coração dela já bate, ela já sente medo. E você vai ver na filmagem que a criança chega até a fugir do bisturi, dos equipamentos que os médicos usam para provocar o aborto. Ela é viva. Ela já existe. Eu sei que é difícil. Não é fácil. Mas você pode enfrentar a situação, meu amigo. Minha amiga, você pode. Você tem força. Deus vai te dar força. Não seja covarde. O mundo todo vai se levantar contra mim. Dane-se o mundo. Dane-se o mundo. Agora você é mãe. Você tem agora a primeira responsabilidade que você tem é com a sua filha, com o seu filho. Não aconteceu nada com você sobre o humano. Você é de Deus. E você não é infalível. Ah, não aconteceu nada sobre o humano. Se você fez um erro sexual, quem é que não erra, meu amigo? Hã? Quem é que vai te julgar? Quem é que vai te jogar pedras e tudo nessa terra? Erra. Agora, um erro não justifica o outro. Para cobrir esse erro, ou essa falha sua, ou essa não vontade de ter filhos, você vai cometer um erro terrível. É o erro do aborto. Você mataria uma pessoa para manter sua imagem? Você mataria uma pessoa para manter sua imagem? Pense bem. Então, no aborto, você vai estar matando um filho seu. Um filho seu. Pense bem. Seu filho, sua filha, sua carne. Mas é um pai, é um caba safado. Dane-se o pai. Você é mãe, pronto. Você tem a obrigação com o seu filho, a sua filha que está dentro de você. Deixa eu contar uma história para você. Eu conheci essa mulher. Ela foi mãe solteira. na época de 1980, que o julgo era muito maior sobre a mulher. E essa mãe, ela foi muito julgada, porque ela engravidou, o pai no que assumiu, o pai foi embora. E ela ficou, entre a cruz e a espada, a família criticando, a igreja criticando, todo mundo criticando. E ela, sem dinheiro para criar essa criança, mas ela criou. Apareceu um tio, apareceu uma tia, apareceu um fulano, outro ciclano, e ajudaram ela a criar esse filho. Essa filha, aliás. E essa filha, hoje, é uma bênção na vida dela. É Deus no céu e essa filha na terra. Essa filha, hoje, sustenta ela. Essa filha, hoje, ama ela. Manda presentes para ela. Veja que situação. Ela ia jogar a coisa mais preciosa que vinha ao mundo, que era a filha dela. Mas ela foi corajosa. Ah, você é isso, você é uma meretriz. Não, ela ficou firme. Ela não abriu. É minha filha e pronto. Né? Hoje, essa filha dela é uma bênção. Algumas mentiras que são faladas para provocar o aborto. Você não vai se casar mais. Eu ponho mulheres com dois, três filhos que casaram. E uma viúva, quando fica com quatro filhos, três filhos, não casa novamente. Então, por que você não vai casar? Ah, se eu tivesse menino ou essa menina, os homens não vão me querer mais. Quer, minha filha? Ah, o tempo mudou. Quer sim. E se não quiser você, outro quer. Se um não quiser por causa da filha, outro quer. E vai chamar mais de minha filha. Vai cuidar mais dela. O mundo é cheio de gente. Cada cabeça tem uma sentença. Cada cabeça é um mundo. Mulher com filho não é aceita pela família. Isso é mentira. Isso é mentira. Por mais ignorante que seja seu pai, quando seu filho nascer, ele vai amar seu filho. Ele vai beijar. Vai ficar bestão na frente dele. Não bota isso na cabeça, meu pai é muito bruto. É bruto agora. Mas quando ele vê a bênção, ele vai ceder, ele vai cuidar, ele vai ajudar você. Ter essa criança é perder a moral. Perder a moral é abortar. É uma pessoa covarde. Não seja covarde. Seja corajosa. Uma mãe que o filho chama de minha mãe. Vai passar fome. Passa não. Não passa não. Pode ter certeza. Eu não vi até agora uma... A não ser mendigos, que já eram mendigos. Mas eu não vi até agora ninguém ter um filho passar fome. Sempre aparece alguém, algum familiar, emprego, alguma coisa. E Deus abre as portas. Você tem que acreditar em Deus. São mentiras. O pai ignorante não vai aceitar, como eu falei. Aceita. Deixa ele ver a criança. Ele vai ficar bestinho. É meu netinho, é meu netinho. É minha netinha, é minha netinha. Não deixe ninguém botar isso na sua cabeça, não. A igreja vai te expulsar. Ah, vai não. A igreja pode até criticar você. Mas o pastor, se você ficar velho, sem filho, o pastor não vai lá cuidar de você, não. E tem uma coisa. Errou, errou, o que pode fazer? O pastor vai compreender. Se você for um ignorante. Mas mesmo que seja um ignorante, com o tempo ele vai te aceitar. Quantas pessoas na igreja, estuprador, ladrão, assassino, só porque você tem um filho, você vai ser rejeitada pela igreja? Não. Tenha calma. Rejeitada sim. Você pode ser por Deus, se você abortar essa criança. Mas mesmo assim, Deus te perdoa. Deus te perdoa tudo. Mas você não vai se perdoar mais. Não faça isso. Ah, porque a igreja está ou não. A igreja é outra coisa. Primeiro, seu filho, sua filha, que está dentro de você. Está certo? Calma. Ah, porque os irmãos vão me ignorar. Ignora hoje, ignora amanhã. Depois não ignora mais, rapaz. Porque todo mundo é humano. Todo mundo erra nessa terra. Deus vai me punir. Vai não. Deus não vai punir você não. Deus não quer que você aborte. Eu digo para você. Deus não quer que você aborte. Com certeza. Você já parou para perguntar a ele? Eu sei que você está em conflito. Mas, pergunte a ele. Deus, por que eu tiro essa criança? Ele vai dizer não. É uma vida. Pertence a ele. Radicalismo mental. Essa criança é do diabo. Ela não é do senhor. Porque ela foi feita em pecado. Não. Pecado é os adultos. Mas, essa criança não é pecadora. Essa criança, ela é um ser que ela necessita crescer. Ela necessita viver. Ela quer viver. Ela está no seu ventre para viver. Então, isso é um radicalismo. Não tome decisão precipitada. Calma. Calma. Não destrua o seu amor. O amor da sua vida. O amor que está dentro de você. Que é a sua filha, o seu filho. Eu estou muito calmo tendo. Tenho calma. Não, porque eu tenho que fazer logo. Tenho que ir. Não, calma. Calma e calma. Pense bem. Pense bem. Pense se essas palavras que eu estou falando é verdadeiras. Ou estou aqui somente para me mostrar. Não. Eu quero conversar com você mesmo. Eu quero que você pense. Porque eu tenho certeza. Se você pensar corretamente. Você não vai cometer a bobagem de fazer uma boba. Odeio o pai. Odeio o pai desta criança. Pode vir alguma coisa boa do mal. Não. Você pode odiar o pai. Aí é outra coisa. Você pode não gostar do pai. Mas a criança não tem nada a ver. A criança, ela quer te chamar de minha mamãe. Mamãe. Mãinha. E vem coisas ruins. Vem coisas boas do que é ruim sim. É um estupro. Ah, foi estuprada. Aquilo é um marginal. Tal. Mas a criança não é marginal. Não tire a chance da criança. A natureza que aquele marginal utilizou. Ela é boa. Ela é de Deus. A natureza. Essa criança vem da natureza. Essa criança não é o marginal. E você pode ter. E não quiser. Você entrega para alguém cuidar. Mas dê uma chance de vida. Para essa criança que está dentro de você. Esse é um portal de vida. E esse portal foi acionado. Não importa como. E Deus enviou um presente para você. Para você amar. E esse presente já te ama. Alguém que vai te chamar de mamãe. De maninha. Você já parou para pensar nisso? É difícil, né? Ah, meu Deus. Eu tenho conflito. Tenha calma. Tenha calma. E vamos pensar. Quero conversar mais com você. Mais uma vez. Vamos conversar um pouquinho?